E o portal Mercado e Feiras marca a presença mais uma vez na 19ª edição da Hair Brasil. Eu estou ao lado do Renato Hashimoto, que é porta-voz da marca West Professional. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, eu sou o diretor comercial da marca. Diretor comercial. Agradecemos a sua atenção, a sua assessoria de imprensa. Muito obrigado. Fala um pouquinho sobre a marca e o que vocês estão trazendo de novidade para a Hair Brasil. É todo prazer. A West Professional é uma marca de produtos profissionais com características bem interessantes. Nós somos 100% veganos, usamos um conceito muito fortemente de nanotecnologia e um conceito de aromaterapia para os produtos. Todos os nossos produtos são feitos com matérias-primas de origens mais suaves e mais naturais, onde a gente já adota, desde a concepção da marca, o conceito de less water, por exemplo, que é utilizar menos água potável na fabricação dos cosméticos e substituir a queratina animal por queratina vegetal hidrolisada, que deixa o cabelo mais flexível, com mais malhabilidade, mais brilho e mais balanço. Fala um pouquinho sobre a parceria da marca com a atriz Daniele Vinicius, que daqui a pouquinho vai estar aqui presente no estande. A Daniele Vinicius, pra gente, é um ícone de beleza. É uma mulher que é admirada e respeitada pelo público feminino e masculino. É uma mulher que representa as mulheres independentes, que são guerreiras, batalhadoras, que conquistam seus objetivos. E é um padrão de beleza que nos interessa bastante pelo fato de ser uma loira, com características brasileiras. Eu gostaria que você fale sobre a expectativa pós-pandemia, depois de dois anos sem Rera Brasil. Poxa vida, é muito bonito observar que as pessoas estão interessadas em participar novamente das feiras. Foram dois anos terríveis para o nosso mercado, os cabeleireiros sofreram bastante com a pandemia. Esse segmento da gente sofreu muito com a pandemia. O fechamento de salões, enfim, a paralisação de atividades foi prejudicial demais para o nosso setor. E principalmente para a Rera Brasil, que é uma feira super relevante para o profissional. A ausência dessa feira foi muito traumática para muitas empresas, para as indústrias, para toda a cadeia produtiva. Desde a fabricação de matérias-primas até a fabricação de cosméticos. E para nós, que somos uma marca nova, jovem, poder recomeçar numa feira que está praticamente renascendo, é um motivo de orgulho e um motivo de impulsionar a importância dessa feira para as pessoas e para o profissional. Sobretudo, preparar o profissional para que ele se capacite, para que ele procure esse tipo de eventos, buscando novos conhecimentos e buscando os treinamentos necessários para ser um profissional melhor. Utilizando tecnologias novas, produtos mais suaves e mais naturais. Acho que essa é a grande importância dessa feira e das próximas que virão. Espero que a feira se recupere rapidamente e que vocês venham nos visitar realmente e prestigiar esse evento que é muito importante para o nosso setor. E qual o site para mais informações? Por favor, a gente trabalha muito fortemente com o Instagram da marca, que é o arroba West Professional. Lá tem a Dani Vinic, embaixadores que são cabeleireiros muito famosos, dicas de beleza, dicas de produtos veganos. E mais ainda, Lifestyle, que esse é o nosso conceito. É sustentabilidade, consumo inteligente, com uma marca internacional, que foi preparada no Brasil para o cabelo brasileiro, que é muito difícil. Sim. Mas para atender a todas as necessidades dos cabelos de todas as mulheres do mundo. Obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Boa feira para vocês. Comente. Ana Cláudia Saccomani para o portal Mercado Feiras. Muito obrigado. 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 Obrigado.